A Secretaria Estadual de Saúde divulgou no final da manhã de hoje mais casos de coronavírus aqui no estado. A gente já chegou a 1.286 casos e destes divulgados hoje, 3 foram de Santa Maria. E aí vem a questão mais interessante, porque para a Secretaria Estadual, Santa Maria tem 25 casos confirmados. Para a Prefeitura Municipal, o número já chega a 28. Por que que acontece essa divergência? Santa Maria, a cidade, o município, considera resultados de laboratórios particulares. Portanto, essa diferença de 3 casos, ela é notificada, são notificações de laboratórios particulares. Já o estado considera apenas os diagnósticos do Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEM. Por isso que tem esse atraso. Outro dado que a Secretaria Estadual divulgou é a taxa de recuperação. 60% dos pacientes notificados já são considerados curados. Isso é bem alto até para o que a gente vem acompanhando. E 35% são considerados em recuperação. A gente tem uma taxa de mortalidade no estado do Rio Grande do Sul de 3,5% dos casos notificados, que dá um número de 45 óbitos e o último que aconteceu ainda foi nessa semana, mas não foi nessa última atualização da Secretaria de Saúde. da Secretaria de Saúde Pública. E aí Obrigado.